Vou falar de novidades aqui, ó, Polygon. Polygon tá lançando uma plataforma de ZK-Starks, ZK-Starks. A gente já falou bastante sobre o ZK-Snarks, que são os métodos de Zero No LED Proof sem interação entre as partes, né? Você tem o ZK-Starks, que é um outro tipo de protocolo utilizando o Zero No LED Proof também. Mas que é uma forma de escalar blockchains, tá? Ele é muito mais voltado para a escalabilidade de blockchains. Quem usa ZK-Snarks? Zcash usa ZK-Snarks, né? Outras soluções aí, on-chain, por exemplo, tem soluções on-chain do próprio Ethereum aí que valida Zero No LED Proofs on-chain. Inclusive aquele protocolo que eu escrevi de voto secreto em blockchain público, o HAL, que tá lá no GitHub, ele utiliza ZK-Snarks. Porque eu quero validar o recibo de voto on-chain. Quero bater isso no blockchain e o blockchain falar que, ô, isso aqui é válido, o cara votou nessa eleição mesmo. Não quero que ninguém bata o olho lá e fale, ah, ou rode um programa. Não, você pega lá o recibo de voto e pate ele no blockchain. E o blockchain vai falar se aquele recibo de voto é válido ou não, utilizando o ZK-Snarks, né? O ZK-Snarks, ele é um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre ele já já. E a Polygon anunciou, então, a chegada aí de um outro produto deles, um outro... Uma outra parte da infraestrutura deles, que é esse Myden, né? Então, eles estão anunciando aqui, o Myden tá chegando com o ZK-Snarks. Então, é uma nova máquina virtual, baseada em Ethereum, pra fazer os tais do Rolaps. Então, você tem os Optimistic Rolaps e os ZK Rolaps, né? Os Optimistic, como a Arbitron tá fazendo, que faz fora da rede, de maneira off-chain, a gente falou aqui ontem. Faz off-chain todo o processamento do Smart Contract e registra no Smart Contract as provas de que aquele processamento aconteceu. Seja uma transferência, uma criação de alguma coisa, isso tudo é feito fora. Por quê? Porque a gente sabe que processar coisas na rede do Ethereum é muito caro, né? Então, esse é um. Você pode utilizar ZK Rolaps. Você faz esse processamento fora, gera uma prova de conhecimento zero e registra essa prova de conhecimento zero em blockchain. Então, você tem, além de tudo, você não sabe nem de quem é aquela transação, né? A prova da transação fica fora na tua mão. Se alguém reivindicar, você mostra a prova de que a transação aconteceu, de que aquele processamento aconteceu. Então, é uma maneira de você ter esse processamento de maneira off-chain, só que mais... É de maneira privada, com maior privacidade, utilizando ZK Snarks, que são os tais do ZK Rolaps. Rolando no Ethereum agora. Rolaps rolando. Boa também, gostei dessa. E aí, tem um outro método, que também é de Zero Knowledge Proofs, que são os Starks, né? E o que a Polygon tá implementando neste momento, ZK é o ZK da família do Homem de Ferro. Melhor, do Reino do Norte de Game of Thrones. Ah, vocês vão achar um monte de ZK aí, né? Meu Deus, tô até medo do ZK que vai começar a aparecer. Então, ZK é pra Zero Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge, né? Então, é uma maneira de você provar que você tem uma informação privada, como um password, sem revelar a diferença, né? Que o Stark... A principal diferença entre os dois modelos, acho que a principal mesmo, tá no fato de que o ZK Snarks, você precisa ter um setup confiável e ter certeza que esse setup foi feito de maneira correta e que a criação de chaves tenha sido destruída, porque nos ZK Snarks, quando você cria o setup pra subir a infraestrutura, você precisa criar as chaves iniciais que vão dar o start no protocolo. Essas chaves iniciais, elas têm que ser destruídas. Por quê? Caso essas chaves venham a público, você pode, um, fraudar transações, porque você poderia assinar transações com o protocolo, fingindo o seu protocolo, ou pode, inclusive, descriptografar parte do protocolo. Então, faz parte do setup do ZK Snarks a destruição destas chaves que dão início ao funcionamento do protocolo. Depois ele funciona sozinho. Você não precisa, você não precisa dessas chaves, mas ela precisa ser destruída, tá? Pan Void, bem-vindo, valeu pelo follow. Também, ó, Amy Junqueira, valeu pelo follow. Tamo junto. Aí o Thiago Sass mandou uma mensagem, eu nem tinha visto a resub. Obrigado pelos cinco meses, Thiago Sass. Tamo junto, cara. Tamo junto. O ZK Starks, ele é mais voltado pra trazer escalabilidade em blockchains, e ele foi criado de maneira que você não precise desse setup inicial, tá? As provas acabam ficando maiores. Ele demora um pouco mais pra fazer a validação delas. Mas tem um benefício aí de você não ter que confiar no setup inicial, tá? Então, os caras anunciaram aqui. Me parece coisa, mais coisa boa aparecendo aí. Eita, peraí. Me parece mais... Ih, não tô conseguindo nem colar. Deixa eu ver. Ah, agora foi. Tá colando só por botão. Não tá colando por Ctrl-C, Ctrl-V. Então, tá aqui o anúncio. Eu acho que isso é muito bacana. Vai trabalhar com uma EVM própria dentro da rede da Polygon. Então, é mais uma coisinha que a Polygon traz aí de inovação pra trazer escalabilidade para blockchains. Eu, particularmente, sou ultra fã. Prefiro utilizar os ZK Rollups, sejam Starks ou Snarks, o que for, do que utilizar a versão dos Optimistic. Porque o Optimistic ainda mostra quem fez a transação lá, né? No Zero Knowledge Proof, não. Não aparece. Então, ela é super. Você consegue fazer tudo isso e ainda ter a prova de que aquela transação aconteceu tudo off-chain. Isso é simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso, né? Então, a Polygon faz esse anúncio. Eles estão lá, ó, fazendo... Pra projetos utilizando Zero Knowledge Proofs, eles estão alocando um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares. Emi Junqueira, bem-vindo. Obrigado pelo Prime. Tamo junto. Obrigado pelo Prime. Tamo junto. Então, a Polygon anuncia que estão lançando... anuncia um fundo de um bilhão de dólares para projetos que visem a escalabilidade, segurança, descentralização, privacidade, etc. nos blockchains deles. É um grant gigantesco. Me parece que tem bastante oportunidade aí. O que eles estão indo atrás, ó? Soluções de prova de fraude. Soluções gerais em Zero Knowledge Proof. Ele já tem um monte de experiência com as coisas que eles estão construindo lá. Querem escalabilidade, segurança e usabilidade. Vamos ver. Legal isso. Eu vou colar pra vocês, porque eu sei que tem... Deixa eu só tirar os trackers aqui. Peraí que ficou. Deixa eu tirar os trackers. Eu vou colar pra vocês. Que, de repente, tem aí aqueles desenvolvedores que querem dar uma olhada. Tá no chat e depois vai pra descrição do vídeo, tá? De repente, você trabalha com segurança da informação. Gosta do projeto de privacidade em blockchains. Eu acho simplesmente fantástico. Se você tiver uma ideia bacana e capacidade de desenvolver, não que esse um bilhão vai vir pro teu bolso. Mas isso aqui mostra que tem muito dinheiro disponível na Polygon pra esse assunto, tá? Façam uso disso. Aproveitem as oportunidades. Não deixem de aproveitar esses tipos de oportunidades. Então, tem um artigo aqui da Consenses, bem bacana. Falando um pouco das diferenças. Ele é um pouco técnico. Eu vou compartilhar no chat também. Tá? Mas a gente vai pegar só as partes mais importantes. Aqui não precisa mexer diretamente com a parte... Com o ponto técnico da história. Tá? Ó. Vamos lá. Voltando aqui. As partes mais importantes, né? Precisa daquele Trusted Setup, que eu comentei agora há pouco? O Snarks, sim. O Starks, não. Snarks. Snarks normalmente são baseados em curvas elípticas. E a gente sabe das vulnerabilidades da curva elíptica. A gente já comentou aqui que se você descobrir, através de várias chaves públicas, diversos pontos na curva, você pode conseguir inferir a curva. E aí, a computação quântica poderia resolver isso com uma velocidade maior, né? E no Starks? Não tem como. Utiliza outro formato, né? Custo de verificação no Ethereum, tá? Mais ou menos 600k de Waze, né? De Gas. Você vai gastar aí. No Starks, como eu falei, é maior. A prova gerada é maior. Então, você vai ter... Ela é mais difícil. Não é que ela é maior, desculpa. Ela é mais difícil. Ela é mais difícil de validar. Então, ela vai gastar aqui, mais ou menos, 2.5 milhões em Gas. É mais caro, tá? Uma é baseada em criptografia pura. E você assume a verdade baseada... É porque ela é estatística. Ela é probabilística, né? No caso do Starks, ele utiliza colisão de hashes. Então, você vai registrar hashes lá. E aí, ele vai tentar colidir esses hashes aí. E ver se é verdade ou não a informação. Só através de colisão de hashes. O formato é muito legal. Olha só. Em matéria de tamanho aqui. Ó, o que eu falei, ó. Tamanho da prova. Snarks. 288 bytes. Starks. De 45 a 200k. Tempo pra provar. Tempo pra provar é menor. Mas a verificação demora mais, tá? Então, tá aí. Tá no chat pra vocês o link também. Aí, ele explica um pouquinho como que funciona. Ele vai bem pouco na parte técnica dos Starks. Porque tem muito pouco material. Mas eu trouxe aqui pra vocês... O paper que explica como os Starks funcionam. Tá no chat também. Vai pra descrição do vídeo, tá? Do vídeo. Então, ele faz as comparações aqui. Como funciona um e outro. E, assim. O que ele faz no final das contas é a mesma coisa. O que ele faz é provar que uma coisa é verdade. Sem ter a posse daquela informação pra poder comparar. Tá? Então, ele prova aí sem chance de erro. Basicamente, as diferenças estão aí no tamanho da prova. A forma como ele valida a prova. E o setup inicial. Como eu disse nos IK Snarks. Você precisa de um setup confiável. Você precisa ter certeza que as chaves foram destruídas. No Starks, não. Você não tem essa preocupação, né? E os IK Snarks, ele é muito... O desenvolvimento dele, a ideia dele já é pensando em escalabilidade de blockchains. Tá? E ser pós-quantum também, né? Também tá no nome, inclusive. Tá? Que ele seja pós-quantum. Então, tá aí pra vocês. Ele vai comparar. Pra quem gosta de coisa bem técnica... Aí é técnico. Aí é técnico. É matemática e criptografia pura. Tá? Então, fica aí a informação. Fiquem espertos. Se vocês escutarem falar em IK Snarks, saibam que é uma tecnologia muito nova. É uma forma, né? Um protocolo muito novo. Uma maneira de validar informações com muita privacidade. Muito nova, mas com muito potencial pro universo dos blockchains. Os Snarks foram criados antes. Eles foram adaptados pra realidade dos blockchains. Os IK Snarks já levam em consideração a existência de blockchains. Levam em consideração a escalabilidade. E levam em consideração a privacidade que... Se você falou em Zero No Lead Proof, você tá falando de privacidade já de cara, tá? Então, guardem esse nome com carinho. Provavelmente... Provavelmente vocês verão uma hype acontecendo ao redor dos nomes dos IK Snarks. Assim como vimos com o nome blockchain. Assim como vimos com as CBDCs. Acabamos de ver um scam acontecendo com o CBDC. Assim como vimos os hypes com os tokens, os NFTs. E agora os metaversos. Também veremos algum barulho acontecendo em relação aos IK Snarks com golpes. É muito provável que isso vai acontecer. Eu acredito que é o que tem chance de se tornar padrão no mercado. São tecnologias... São blockchains... São métodos de... São smart contracts baseados em IK Snarks para o futuro dos blockchains. Então já pode ter na sua mente. Quando falarem... Ah, isso aqui é baseado em IK Snarks. Você pode falar... Nossa, cara. Isso é tão 2015. Isso é tão 2017. Vamos falar da ZCast. Ah, ZK Snarks é tão 2017. É tão 2020. Né? E aí você vai falar... Ah, ZK Starks. ZK Starks. Opa, ZK Starks aí... Parece que estamos falando de... Tá mais atual. ZK Starks tá olhando mais pro futuro aí. Tá olhando mais pra frente. Tá? Então preparem-se aí pra... Porque vai vir de inovações. A gente vai provavelmente falar bastante disso. Tchau.